Será que você está fazendo a parte que te compete perante sua mediunidade ao trabalho mediúnico que você participa? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 36 do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e a lição de hoje se chama Tua Parte. Como em todas as lições desse livro, Emmanuel antes faz referência a uma questão do livro dos Médiuns de Allan Kardec. No caso, há 233, que está no capítulo 21, que fala sobre a influência do meio. Kardec explica mais uma vez que também atraímos os espíritos na qual sintonizamos, e que o mais importante é o que realmente se passa em nosso coração. Logo no início, o codificador escreve assim nesse trecho, abre aspas, Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. O que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Fecha aspas. A influência do meio nada tem a ver com o padrão social, e sim com o caráter do médium e do grupo que ele frequenta. Kardec explica. As condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para com o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Fecha aspas. Por isso, para fazer a nossa parte como médiums, ou no trabalho mediúnico que estamos, temos que ter em nós a noção da responsabilidade que abraçamos para a nossa vida e para as oportunidades que recebermos na seara de Jesus. E em uma reunião mediúnica, por exemplo, é imprescindível vibrar, tentar auxiliar em prece durante uma comunicação que pode estar acontecendo através de outro médium, assim como vibrar e orar pelo irmão que está na posição de dialogador. É imprescindível que nos esforcemos sempre para nos melhorar, para fazer o bem e para nos conectarmos com o mais alto. É o tentar exercer a cada momento o vigiar e orar e dito por Jesus. Por isso também que em uma reunião mediúnica, tão importante se faz um local seguro para a prática, um preparo, uma assistência, a troca de experiências e principalmente o estudo e confiança do grupo. Dito isso, vamos ao texto de Emmanuel que nos explica assim, abre aspas. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes, o campo da notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exija que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependam em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza, há dezenas de colheres outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Ticiano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade, contudo não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará luz, banindo as trevas de qualquer parte, no entanto necessitará de recursos com o que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze limpo prato à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas para que atuem com segurança e correção no serviço que te é necessário, precisa igualmente de dessegurança e correção na parte que te compete. Fecha aspas. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.